Candidato Cláudio, qual a política referente à assistência social que o senhor tem no seu governo para o município de Erechim? Candidato Cláudio Palhosa, um minuto e meio para sua resposta. Devido a toda a situação econômica que passou o nosso país, devido a este problema tão grave da pandemia que estamos vivendo e a perspectiva é que não termine tão rápido, esta secretaria tem que ter uma atenção muito importante. No atendimento aos vulneráveis, nós temos que ter muito carinho e respeito. Nós temos que ter uma atenção monstruosa no albergue, fazendo a lincagem com condições adequadas para as pessoas que estão lá. Nós temos que olhar com muita atenção todos que estão precisando e linkar, trabalhar junto com as outras secretarias. Nós temos que levar junto com assistência social, saúde, educação, para buscar uma reintegração das pessoas na nossa sociedade. Enfim, nós temos que cuidar e levar as campanhas que são feitas até hoje com muito mais empenho, com muito mais organização. Porque nós precisamos e notamos que vamos passar um momento muito delicado e estamos atentos para fazer este melhor Erechim. Obrigado, candidato. Candidato Polis, 45 segundos para a réplica. Na minha opinião, acho que seria importante nós qualificarmos muitas pessoas. Acho que essa nova economia que vai ser a partir do próximo ano, quando vier a vacina do Covid, acho que nós vamos ter que ter uma economia linkada com a qualificação profissional em diversas áreas. utilizar o sistema S, SENAI, SENAC, usar a IMATER, usar, sim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ajudar micro e pequenos empresários para gerar mais emprego, colocar o microcrédito em funcionamento. Erechim não é a terra do Bolsa Família e do auxílio emergencial. Erechim é a terra do emprego e renda. E eu acho que a população tem que entender que a Prefeitura pode, sim, auxiliar nessas áreas. Candidato Palhosa, 45 segundos para a réplica. Fico muito feliz que vamos implantar agora. Este é o principal objetivo que nós estamos, realmente modernizar, integrar a nossa cidade de fato. Vamos buscar muito diálogo entre todas as secretarias e todas as empresas. Vamos parar com a indústria da multa e, principalmente, vamos integrar as pessoas novamente à sociedade. Este momento que estamos vivendo é extremamente delicado. Temos que motivar as pessoas, buscar um atendimento também emocional, porque este momento está difícil e temos que ter fé, porque vamos ter um Erechim decente para todos.